Só uma coisa me entristece O beijo de amor que eu não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que eu não causei Nada do que posso me alucinar Tanto quanto que não fiz Nada do que quero me suprime Do que por não saber A briga de amor que eu ainda não quis Só uma palavra me devora Aquela que o meu coração não diz Só o que me cega que me faz infeliz Eu viro no olhar que eu não sofri Só uma palavra me devora Aquela que o meu coração não diz Só uma palavra me devora Que me faz infeliz Eu vi no olhar que eu não sofri Nada do que posso me alucinar Tanto quanto que não fiz Nada do que quero me suprime Nada do que quero me suprime O que por não saber ainda não quis Só uma palavra me devora Só uma palavra me devora Só uma palavra me devora Veja Deus Veja Veja Tchau, tchau.